Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado Eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada, e meu sono que não vem Será que me convém, sair assim, guardando estrada Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém Será que me convém, ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante, e o carro acelerei Eu quis fugir do destino, fugir da realidade Não suportando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É o doce veneno, que me satisfaz Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém Será que me convém, ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante, e o carro acelerei Eu quis fugir do destino, fugir da realidade Fugir da realidade, não suportando a saudade Aquela cidade, eu fui deixando pra trás É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É o doce veneno, que me satisfaz Em um quarto de hotel Minhas mãos grudaram firmes no volante Margot o Beno Margot o Beno Margot o Beno Obrigado.